O que é o Brasil? Eu era recém-formado advogado, mas não pude efetivamente exercer a profissão, se não por algum tempo. Na época, em 1964, eu substituí o meu pai numa empresa pioneira no meu estado, na área da indústria frigorífica. O estado de espírito do povo era de temor de que se implantasse aqui no país um regime de exceção dominado pelas esquerdas, que eram presentes mesmo, elas existiam e elas queriam subverter a ordem. Quando ele foi convocado para resistir, ele disse que não admitiria hipótese de algum derramamento do sangue dos brasileiros por causa dele. Foi um gesto de um homem com uma larga visão sobre o que é realmente um sentimento de um estadista. Ele tomou algumas providências induzidas pela sua assessoria que ameaçavam a estrutura social, econômica do país. Vou citar um exemplo, no famoso comício de 13 de março, em que ele decretou a desapropriação das terras à margem das rodovias federais, numa extensão de 100 quilômetros cada lado. Isso aí foi um impacto muito grande. Ele estava dominado por um grupo que tinha outras pretensões. Estabelecer aqui um regime socialista, provavelmente idêntico àquele que existia na União Soviética, e que era, como sempre foi, contra os sentimentos generalizados do povo brasileiro. Não foi um golpe, foi um movimento civil, baseado na Constituição de 1946, que estabelecia determinadas regras para o impeachment do presidente, que foram cumpridas. Se tivesse um substituto natural, um vice-presidente, mas não havia na ocasião, então assumiu o presidente da Câmara, Janiele Mazzi. Foi realizada uma eleição, uma eleição que existem dúvidas a respeito da legalidade dela, porque a Constituição não previa, naquela ocasião, a eleição pelo Congresso Nacional. Grupos da chamada linha dura começaram a fazer pressão na direção do governo. Tanto assim, tanto assim que o presidente Castelo Branco, na primeira manifestação dele, ele disse que seria mantida a eleição de 1965. Os candidatos, de um lado era, então, Carlos Lacerda, e do outro lado era o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que iriam disputar o poder. Mas pressão, pressões ocultas, vamos dizer assim, começaram a surgir sobre o presidente Castelo Branco, que, no meu entendimento, não teve a resistência necessária, e a primeira coisa que ele fez foi publicar o ato institucional número dois. Ele fez, eliminando os partidos políticos e criando dois partidos fictícios, porque não tinha expressão de uma base nacional, de sentimentos nacionais, a ARENA e o MDB, ele desestruturou todo o sistema democrático. E a partir daí é que se estabeleceu os pilares do golpe militar. O segundo momento é um período negro da história do Brasil. Onde se cometeram todos esses crimes que são apontados aí, que feriram a nação brasileira. E nós não fizemos a revolução com esse objetivo. A chamada revolução civil de 1964. Em 1970, eu fui convocado para substituir o meu tio, que era deputado estadual, para representar a região dele, e ingressei nesse mesmo grupo de que eu participava, que estava hospedado, vamos dizer assim, na chamada Arena 1, que era a arena da UDN. E em 1980, em companhia do senador José Frageli, do senador Saldanha Derzi, nós rompemos com o governo. Foi o primeiro rompimento oficial de parlamentares federais contra o sistema militar existente. E eu sei o quanto que eu sofri. Eu acho que o Brasil está tirando, tirando isso. É bom aluno o Brasil. Muito bom aluno o Brasil. Porque nós tivemos a grande oportunidade de realizar a Assembleia Nacional Constituinte, da qual eu participei. Eu sou um dos signatários, e honro muito disso. Me emociono até de ser um dos subscritores da Constituinte, que criou para o Brasil uma aura de liberdade, para que todos nós brasileiros pudéssemos ter a consciência de nós mesmos e ser respeitados pelos nossos concidadãos. Foi muito importante. Se não houvesse democracia, se não houvesse esses instrumentos de comunicação social que nós temos, o Brasil talvez estivesse vivendo o que está ocorrendo hoje na Venezuela. Esse presidencialismo de coalizão que existe hoje, nós estamos vendo os efeitos dele. Não se prega uma doutrina. Se prega o atendimento de interesses. Muitos deles interesses exclusos. Então, foi um erro que nós cometemos. Se nós estivéssemos num regime parlamentarista, sem dúvida nenhuma não aconteceria o mensalão. Sem dúvida nenhuma aconteceriam esses desregramentos que a nação está tomando conhecimento hoje da Petrobras. O parlamentarismo não permitiria. Porque no dia seguinte, o primeiro ministro responsável estaria na rua, execrado pela vontade popular. e aí Legenda Adriana Zanotto